É normal que tenhas curiosidade E queiras comer pitel de qualidade Até provar desta especialidade Cachupassá pra comer à vontade Estas carninhas fazem maravilhas Bem temperadas com sabor a das ilhas São sabores que não conhecias Vais querer comer cachupa todos os dias Vais acabar a falar cruel comigo O pitel das ilhas é um perigo Se experimentas tu vais repetir Se for preciso posso traduzir Cachupassá, bursá, bursá Pouco pão de tão doce Pouco doce, sou doce, sou doce Deixei na panela o milho a cozer E quando tu provares tu vai ser Cachupassá, bursá, bursá Não, fiz barba também Anda que eu não vou comer só A sua canela é a fita joada A canela é no frio, não? Junto o feijão vai ao lume e depois é estrilho Cachupinha das ilhas Dizem cá quem põe a ervilhas Parceiros AC, fitness, energia e movimento A sua parceira para uma vida ativa e saudável Jardim Florido O futuro dos seus filhos Pai Barandrat, o mundo virtual nas tuas mãos GD, assistência móvel Seu telemóvel em boas mãos São Vicente Torres Not an Experience A Memory Mónica's Delicatart Espalhando douturas por aí É por si que navegamos Se vêem trilhas, ligações de confiança Pastelaria, sabores da Iza Um pouco de tudo para a sua festa Se diz no ponto Se era bem, também nem te conto Deixa que eu te sirvo, entretanto Sei que queres a receita Aqui